. SEBASTIÃO REZENDE FAZ INDICAÇÃO PARA ISENTAR MOTOTAXISTAS DICS EM COMPRA DE MOTOS. . 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 Cumprindo o compromisso público, o deputado estadual Sebastião Rezende fez uma indicação ao Governo do Estado sobre a urgente necessidade de conceder a isenção do ICMS para a compra de motocicletas a fim de atender os mototaxistas que atuam em Mato Grosso. . O compromisso já tinha sido tornado público durante a inauguração da unidade do ganha-tempo de Rondonópolis, nesta sexta-feira, 4-5. . . Segundo Rezende, somente em Rondonópolis são aproximadamente 800 mototaxistas em atuação, sendo mais de 10 mil profissionais em todo o Estado. De forma institucional, fiz a indicação ao Governo para a isenção de ICMS das motos para os mototaxistas, estamos juntos neste trabalho. . 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 Em relação à duplicação da Rua Rio Branco, o governador deixou claro que não recebe obra sem qualidade. Temos ainda a Unemate com a liberação de R$ 600 mil neste ano para início de duas turmas de direito em Rondonópolis, além disso, temos a escola Tiradentes que estamos trabalhando para inaugurá-la o mais breve possível, disse no evento. Tchau!